Debbie, finalmente terminou sua limpeza de sábado. E a mãe dela tá sempre à espreita. Tudo tem que estar perfeitamente limpo. Hum, ok, ela está à caça. Ela é toda perfeccionista. Uhum. A sujeira não tem chance. Mãe, você tá falando sério? Você precisa limpar atrás da pintura também, querida. Bom, não há nada que eu possa fazer. Mamãe não vai simplesmente deixar pra lá. Debbie tem um novo namorado. É hora de mostrar a Adam todas as melhores fotos. Eu tirei essa selfie semana passada. Você gostou? Uau, você tá linda. Oh, Debbie tem convidado. Preciso do álbum de fotos de bebê dela imediatamente. Há tantas fotos fofas da minha garotinha lá. Isso! Tudo estava indo muito bem. Eu não vou incomodar vocês. Tá tudo bem, querida? Ah, não. De jeito nenhum. Você sempre faz isso. Para com isso, querida. Ela não é fofa. Olha só essas bochechinhas. Ah, não. Eu tô tão envergonhada. Oh, não. Ela é tão engraçada. Ai, ai. Crianças crescem tão rápido. Ah, cara. Eles estão rindo de mim. Que noite incrível. Finalmente. Chegou o momento. É o aniversário de Debbie. É hora de dar os presentes a ela. Conte até três e abra os olhos. Feliz aniversário, querida. Eu tô tão feliz. Adoro presentes. É um novo iPhone. Eu te amo muito, mãe. Ei, o que é isso? Um pop-it? Surpresa! Não é ótimo. Quer brincar junto? Isso é tão decepcionante. Mamãe, parece que tá se divertindo. Que noite romântica. Eu escolhi essas flores só pra você. Ai, esse cara tá completamente apaixonado por ela. Adam sempre fica vermelho quando fica olhando pra Debbie. Já tá na hora do nosso primeiro beijo, mas... Espera. O quê? Mãe? O que você tá fazendo aqui? Ah, oi, querida. Eu encontrei seus artesanatos do jardim de infância. E eu simplesmente não pude resistir. Eles não são engraçadinhos. Debbie fez isso quando tinha cinco anos. Ai, mamãe, você estragou tudo de novo. E esses dois não vão parar. O que tem de errado comigo? Debbie, desculpa te incomodar. Sim, mãe. O que tem de errado? Posso pegar algum dinheiro do seu cofrinho? Claro, pega. Obrigada, querida. Ok, isso parece legal. Parece lindo. Faça sua lição de casa. Não se distraia. Ei, o que tá acontecendo? Debbie, posso comer mais? Não ligue pra mim. Mãe, eu tô economizando pra comprar uma bicicleta nova. Mas você não pode impedi-la. Ei, eu posso te ver? Tá tudo bem, eu vou levar apenas algumas notas. Mãe! Oh, não! Meu cofrinho tá arruinado pra sempre. Sinto muito, querida. Foi sem querer. Oh, não! Eu nem consigo mais colar. O que você fez, mãe? Não fique chateada. A gente compra um novo cofrinho. Uhum. Uau! O que eu devo vestir? Eu não consigo decidir. Que tal um vestido novo? O que você acha? Hmm? Posso confiar na minha amiga. Hmm. Ótima escolha. Hmm. Mamãe, parece estar tramando algo. Agora só preciso pegar minha mochila. E estamos prontas pra ir. Garotas, eu vou com vocês. O quê? Mamãe tá usando o mesmo vestido. Somos comer-boss. Não é ótimo? Isso. Isso parece tão engraçado. Hora de ir, vamos. Ah, é um novo amigo de Debbie. E parece que tem uma faísca entre eles. Mamãe sabe como salvar a situação. Você tem que usar o seu melhor. Uhum. Esse é claramente demais. Bye, bye. Ah, não. Ele se foi. Mãe, é tudo culpa sua. Docinho, espera. Debbie adora lavar a louça. Vamos adicionar mais espuma. E claro que a mãe dela interrompe tudo. Esse é um momento ruim. Eu te ligo mais tarde. Mas mamãe não vai desistir tão facilmente. Ela vai continuar ligando até a filha atender o telefone. Tudo bem. Ops. A tela tá quebrada. Mãe? O tempo voa quando você tá saindo com um amigo. E a me pergunta o que horas são. Ah, não. Eu vou chegar tarde em casa. E a minha mãe não vai gostar. Eu tenho que correr. Tchau, gente. Tão rápido. Falta um minuto. Uau. Acho que eu consigo. Mocinha. Você tá de castigo? Mamãe tá mais dura do que nunca. Olha pro relógio. Você tá um minuto atrasada. Você tá de castigo. Vai e limpa a casa inteira. Mas foi apenas um minuto. Por que ela é tão injusta? Hum. E ir ao salão com a mãe pode ser um desastre. Especialmente quando a mãe sabe mais. Conselhos não solicitados? Não, obrigada. De jeito nenhum. Você tem que escovar assim. Suavemente. Ah, não. Para com isso, mãe. Vocês façam uma pausa. Vou fazer isso sozinha. Pois bem. A cliente tem sempre razão. Eu prometo. Você vai amar só mais um pouco. Tadá. O que você acha do meu novo visual? Parecemos duas ervilhas em uma vagem. Foi isso que eu quis dizer. Ela é adorável, certo? Aqui está a sua gorjeta. Não precisa, senhora. Mamãe tá feliz. Mas Debbie definitivamente não está. Nossa. Que casal maravilhoso. Mamãe quer comprar um vestido novo pra Debbie. O que você quiser. Qual você gosta? Acho que eu vou experimentar todos. Mãe, você tá pronta? Uh, essa cor. Esse vestido fica tão bem em mim, né? Deixa eu olhar melhor. Ah, experimenta outro. Mãe, eu adorei esse. Vamos comprá-lo. Ah, querida, não. Não. Próximo. Ótimo. Mamãe nunca tá feliz. Só sobrou um vestido. Mamãe, precisa decidir. Esse é o vestido dos sonhos. Ele é perfeito. Debbie tá brilhando nele. Quanto você disse que custa? Ah, não. Não podemos pagar por isso. Querida, vá se trocar. Então, não vamos comprar essa roupa? Não vamos comprar, mas... Um pouco de tecido e criatividade da sua mamãe podem fazer maravilhas. Parece ótimo. Debbie vai adorar com certeza. Um vestido costurado à mão. O que poderia ser melhor. Hora de um jantar em família num restaurante. Aqui está o pedido. Hum, que delicioso. Tão saboroso. O que é isso? Panquecas? Eu não vou comer isso. E quanto às frutas e vegetais? A vida é tão difícil quando a mãe é louca por saúde. E eu preciso passar pá no meu nariz. Já volto. Acho que elas nunca ouviram falar de boa comida nesse restaurante. Alô, entrega. Aqui está sua comida, senhora. Ah, finalmente. Um bom jantar. Adeus, saladas. Olá, fast food. Ah, não. Debbie? Batata frita? Coca-Cola? Aí sim, é tão bom. Apenas experimente. Vamos, sirva-se. Docinho, você é tão teimosa. Debbie adoraria comer hambúrguer sem parar. Deixe-me limpar você. Estamos sem refrigerante. Vou pegar mais. Vou querer outro, por favor. Só um minuto, senhora. É hora de ajudar a filha a entrar no caminho certo. E ela vai me agradecer depois. Ei, cadê a pizza? Come essas vegetais, querida. Lá vamos nós de novo com esses verdes. Claro, mãe. É hora de uma conversa séria. Adam tem algo muito importante a dizer. Você está terminando comigo? Isso não pode estar acontecendo. Não é você. Sou eu. Sinto muito, Debbie. Tchau, tchau. Não acredito. Não! Eu não quero acreditar. O timing da mãe é perfeito. Oh, bebê. Venha pra mamãe. Não chore, querida. Tá tudo bem. Não importa o que aconteça. Mamãe sempre vai estar aqui pra te ajudar. Você gostou das histórias da nossa mãe e filha? Qual foi a sua parte favorita? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho. Não perde nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum Uol. Não perde nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Uol.